salve rapaziada rapaziada do nosso canal então tropa esse vídeo é mais para dar informação dessa uma dessas duas vezes aqui decorrer eu vou ter uma ideia boa aqui delas tá é uma idéia boa sim tá sabe porque tropa primeiramente teremos uma grande nova é essa aqui e se chamará esse espero lhe espero lhe esse nome aí e olha o nosso elenco de bebê está muito no cliente não teremos bem bem nova esse aí mas de um lado teremos uma grande aqui que ela vai entrar para substituir essa bem grande aqui ó porque pra quem não sabe a beblade era desse jeitinho aqui aí eu peguei esse ferro aqui pra colocar na beblade nova que eu vou colocar daqui a pouco ferro que é esse aqui então tropa basicamente seguinte é só grande aqui era desse jeito coloquei o nome tá só que só que essa frente aqui era chato que ficava desmontando aí eu comecei ver que na sacola não dá muito certo ó ela desmonta facilitamente então essa é só grande já era mas tem um nome então tropa tem um vídeo no nosso canal inclusive esse vídeo mostra eu falamos o nome dessa beblade aí o nome dessa beblade vai pra essa beblade então essa beblade vai substituir essa aqui então essa aqui tá substituindo então o nome dessa beblade vai continuar nessa aqui tá então não muda nada não é muda aqui também para criar uma beblade nova ali eu nem quero mais saber dessa peça mas tipo rapaziada essa essa beblade nova aqui ela é assim é o seguinte o ferro dela por baixo aqui vocês pode ver que tá bem ferrujado mas o que salva aqui o ferro tá bem pesado e tem esse ferro aqui de cima aí tropa esse ferro de cima salva também aí com essa ponta aqui não tá ruim não também acabada mas tá ruim não aí dá pra me girar essa beblade com puxador de cd aí essa beblade aqui eu testei girando com a mão ela ela gira muito tá e olha que eu fiquei pegando várias peças que tentando criar idéia entendeu pra melhorar só que eu consegui planejar desse jeito aí mesmo bom rapaziada então rapaziada esse vídeo seria só explicação só que dos negócios das beblades só que eu teve a ideia de fazer a tempo dos beblades só que um modelo diferente porque a gente tá com pouca carga aqui no meu celular tá a gente vai girar várias beblades na arena tá então a gente nem vai rolar muito só para lembrar tem beblades que não vai participar hoje tá da nossa tempos isso aí aí tropa já tô preparando esses beblades tá então tropa hoje se prepara porque hoje é champ dos beblades vamos lá né tropa bom bom vamos lá começar a girar aqui as beblades já já tá ainda tô preparando beblades tá é só para lembrar bem de que perder vai ser logo eliminada tá só para falar tá então hoje vai ser uma tempos diferenciada porque eu nem sei se eu vou editar o vídeo tá que coisa vou editar a imagem do vídeo ou editar o vídeo tudo depende tropa porque eu queria fazer uma gravação um dia assim sem edição de vídeo só editar com as partezinha e e não colocar muito efeito mas colocar o brilho da imagem deixar bonitinho fazer um vídeo entendeu a imagem do vídeo mas tipo geralmente tem vídeo que eu coloco muitos edit né demoro muito para editar então hoje eu tô pensando em editar vídeo direito entendeu talvez eu nem edito deixo normal assim vídeo entendeu só com corte de vídeo entendeu mas é isso que coisa eu coloco um enfeitinho só de leve para fazer uma coisa mas na outra hora é outra né pode ser que a gente faz isso que eu tô planejando mas vamos lá tropa é isso aí é champ dos beblades tô pensando fazer isso porque mano é para vocês ver o trabalho que dá um trabalho que dá um trabalho para editar o vídeo vocês vêem a diferença entendeu quando você edita um vídeo bem editado ou nem edita o vídeo direito entendeu vocês vêem a diferença essa é a ideia que eu queria fazer mas vamos lá champ dos beblades é muita adrenalina que é isso que é isso que tanta pancada mas os senhores e senhores uau só tem duas quem a gente tem que perder e aí fica legal de fazer essa ideia que aí as beblades vai dar para ver tudo o que acontecer entendeu que nem vou passar muito o que é que é isso um atropelamento só tem essas duas o resto foi tudo eliminado ficou saindo fora da arena ali com girando depois parou de girar já até guardei aqui na sacola que as beblades entendeu que tava ali as beblades tirando agora é o momento né agora é o momento de decidir aí né quem vai ganhar aí nessa disputa é isso aí então vamos lá é champ dos beblades rorona perdendo giro beblades rorona não sei o que aconteceu com ela mais o que aconteceu com o impulsivo aconteceu que ela ganhou essa daí essa aí é difícil de ganhar ganhar ganhou hoje vamos lá vamos lá que vai eita câmera caiu foi mal vamos ver que vai cuidar essa atropelamento minha nossa senhora que chefe os será que como é que vai ser esse clima é isso aí tropa já foi um clima gostoso que as beblades você tá doido é meus amigos que viu como é que as beblades se saiu aí pulando 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 vai aí bora lá nós não tem muita enrolação hoje sua aí nós quer ver champions com várias beblades hoje champions de beblades diferenciado de tanta pancada tem mais beblades pra entrar opa opa só tem duas eu aprendi perdendo giro perdeu e essa rimura aí ganha dá para nem pausar o vídeo direito porque senão perde opa só tem duas eu aprendi perdendo giro perdeu e essa rimura aí ganha dá para nem pausar o vídeo direito mano porque se pausar o vídeo você perde aí totalmente aí a imagem da gravação que tem hora que é difícil de pausar o vídeo ou despausar entendeu fala o meu celular né rapaziada olha vamos lá tropa eu já combinei o seguinte rapaziada já tô pensando uma coisa pensa não já vou combinar eu não vou editar o vídeo tá direito se eu for editar o vídeo eu vou editar não bem editado igual os outros vocês vêem a diferença vocês vêem o trabalho de um vídeo para outro é porque esse dia mano tava dando meu trabalho entendeu vocês vêem a diferença pra ver rapaziada aí se deixa mais live exatamente nos outros vídeos que eu nem olhei pra caramba para editar aí tem rapaziada aí que nem tá deixando muito like entendeu aí começa a dar like rapaziada pelo amor de deus é agora time dos lebrades que a gente tem o foco talvez eu edito a imagem aí do vídeo talvez eu edito algumas partezinha pá mas me importa que a champions agora tem várias do leite que já foi eliminada roupa eita essa aqui já foi só tem duas olha só será que pode ganhar agora opa essa aqui ganha rimouro eliminado não deu pra você e moro fazer a nova você tá noção uma duas três quatro cinco seis de blades na arena é trapa agora seis eu acho que eu já tava gerando seis né é sei lá mas tem que um grande esforço uau vamos lá é a champions que faz a magia acontecer eita só temos duas do blade eliminada por enquanto agora com vocês mais uma mais uma só tem peraí vai ter mais uma do blade eliminada aí vai e deve só tem duas agora na arena impressionante o que acontece nessa champions é impressionante tropa opa essa aqui tava laçadora ganha mais uma vez inacreditável ela ganha de todos os blades que tava aqui né e eu quero assim realmente mano é difícil para ganhar bola senhoras e senhores vamos ver né mudei até a posição da câmera mano porque parece que os blades tá mais movimentando pra esse lado aí da que eu coloquei a câmera mas sempre tem chover uns uns três bebê aqui que tá aguardando pra competir então daqui a pouco vai ser já a final é talvez eu tenho que fazer mesmo aquela ideia pegar as bobrei de eliminada algumas entendeu e voltar pra partida é porque é porque senão não dá né que a coisa eu faço isso ou não vamos ver né depende da blades super córrego super prática vamos lá que bacana sensacional que acontece temos dois blades que saiu foda menina e olha só olha só a drabó uma ali uma ali outra ali ó um atropelamento que acontece aqui é três bebê já acabou de ser eliminado aqui diretamente dessa partida aí agora opa aí não dá né tropa essa daqui ganha de duas bebê de que tava insistindo e era difícil boa mas essa briga e foi lá e acabou a graça delas inacreditável tropa se reparou que quando a gente grava vídeo assim que não pausa muito é muito mais legal porque dá pra ser mais falar no vídeo coisas que faz animal vídeo entendeu principalmente é o vídeo é muito bom ser editado mas infelizmente eu acho que hoje eu não vou editar bem editado assim depois eu edito umas partezinha sei lá ou edito só a imagem entendeu entendeu tropa só pra você ver a blade nova aqui vai entrar na partida tá e vou pegar aqui agora uma blade eliminada pra fazer a diferença pra fazer a diferença um pouquinho só vou pegar a rimuro tá geralmente eu pego roana shredding vou pegar hoje rimuro tá dar uma chancezinha pra ela aí tá agora é porque agora sem contar quem ganha agora tá na final e vou pegar algumas blades ali eliminada e voltar pro campeão pra champions né pra fazer essa mega coisa que a gente tá planejando entendeu pra decidir quem vai tá na final né mas agora vamos decidir quem vai tá na final agora né opa que é isso blades calma deixa eu girar outra blades aqui que falta girar olha aí você tá noido Beyblade de catraca hoje foi humilhada uau que cena só tem duas duas Beyblades que vai decidir quem tá na final essa daqui está na final ninguém esperava hein chegou na final e essa aqui eliminada e que decisão difícil né decisão difícil pra ela não não foi fácil não foi fácil não foi fácil porque ela passou por várias Beyblade que é mais forte que ela ela ganhou nem sabe como que que é isso destacou hoje chegou na final agora vou pegar algumas Beyblade vou pegar várias e já colocar cheia aqui pra partida decidir quem tá na final junto com essa entendeu deixa nos comentários se você que que você tá achando dessa champions se você tá achando muito doido se você tá achando legal dessas partidas aqui e você tá achando legal do vídeo aí entendeu deixa nos comentários você prefere vídeo com edição ou sem edição deixa nos comentários a sua opinião tá ou vídeo assim com menos edição entendeu menos efeito entendeu mas vamos lá rapaziada Beyblade vindo de geração uma pra outra aí como vocês podem ver já tô preparando tem uma Beyblade aqui já tá tropa vou dar chance pra essas Beyblade aí que vocês estão vendo na tela tem como dar pra mais uma chance pra alguma Beyblade aqui que já vou até preparar ela aqui que eu achei uma linha aqui achei que não tinha linha né mas achei mas não importa que agora vamos divertir essa partida e eu acho que até Beyblade vai bater na câmera é que a gente deixa a câmera de perto né porque rapaziada agora a gente vai precisar pegar fogo porque olha só tropa olha tanta Beyblade boa pra conseguir a vaga na final junto com uma Beyblade ali que tá esperando que é essa aqui então a gente não vai enrolar muito então tem muita Beyblade pra competir agora e vai tentar dar o máximo pra ganhar pra tentar ver se chega na final é tropa é difícil tá não é fácil mano só peguei Beyblade aqui boa forte e peguei Beyblade também que é tá tá começando a ficar boa né aí eu dei a oportunidade olha só olha só tropa opa vamos lá vamos lá o que que vai dar na sapatita que barulhada de imidência uau tanta pungada senhoras e senhores já temos uma Beyblade que já foi eliminada e nenhuma Beyblade saiu fora da arena impressionante opa minha câmera até caiu de novo que isso essas daqui foi eliminada só tem essas nossa senhora minha câmera chegou até cair tropa desculpa aí foi bom barulho na câmera caiu porque mano fiquei tremendo a mão mais uma eliminada mano fiquei tremendo a mão porque olha só tropa essa e essa tava muito boa hoje na partida e foi eliminada agora até a shwardon foi eliminada caiu de costa até a Beyblade Marden foi eliminada mano caiu até mano chegou até a cair a câmera tá eu falo caiu de costa porque é modo de falar tá não é que eu caiu de costa não tá mais tropa olha só é time dos Beyblade é a decisão pra ver quem ganha pra chegar na final junto com essa é a decisão em dois mil e vinte e quatro é isso aí tropa é time dos Beyblade vindo a geração pra outra vamos ver olha só que uma geração vem uma na outra é champions valendo vaga na final rocrona é demais não dá mano não dá mano aí fico sem palavra Beyblade Rorona está na final junto com quem a misteriosa é essa Beyblade ah mano não tem como Beyblade Rorona já tem um título no campeonato e agora a Beyblade Rorona vai ter mais um título que vai ser agora na champions impressionante uma Beyblade que vem avançando nos vídeos que é tentar melhorar que é a nossa famosa Rorona que temos ela mesmo que tem que fazer dois pontos pra ser campeão tá mas tipo mano é Rorona na final junto com essa mano Rorona não tem como a Beyblade Rorona já é favorita olha só mano não tem como mas vamos ver né vamos ver essa primeira partida como é que vai ser né tem que fazer dois pontos pra ser campeão mas o meu critério Rorona é favorito eita não acredito é pra elogiar sim Rorona Beyblade Rorona já começa com a primeira partida mal mas sempre é assim Beyblade Rorona entra brincando na primeira partida da final porque no campeonato teve um dia que a Beyblade Rorona ela perdeu na primeira partida ela jogou brincando depois na outra partida ela amassou e conseguiu ser campeão então você viu que Rorona não tem como acho que ela vai amassar essa Beyblade aí mano mas tipo Beyblade Rorona era muito boa agora 2004 tem que tá parecendo que na verdade tem que esquecer dessa Beyblade Rorona e Beyblade Rorona conquistou sabe quantos 7 títulos Beyblade Rorona vem colecionando títulos só que eu dei uma mudada no elenco quando eu mudei o elenco não parece mais a Shredo Shredo não tem mais nenhum título Rorona que tá destacando muito nos vídeos é impressionante calma calma que eu girei errado tá girei fraco demais então rapaziada você viu que a Beyblade já tirou uma forma errada aí mas mano você viu que eu acho que Rorona vai ser campeão não sei não é tem tudo pra acontecer família mas infelizmente o meu papete é esse Rorona vai ser campeão ó quer ver essa Beyblade aqui é boa e tal mas ela conseguiu ganhar em uma forma cagada ela chegou na final em uma forma cagada pra falar a verdade mas felizmente as coisas são assim de Beyblade né então vamos ver né Rorona pode se tornar campeã impressionante uma máquina que isso que vem chegando bota o dedo na cara mano Rorona dois 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 título inacreditável uau dois títulos Rorona e essa daqui parabéns que chegou na final mas não conseguiu ser campeã hoje tá parabéns pra eu também pra Beyblade Rorona que chegou na final com tudo aí tá chegou amassando tá já chegou sendo campeã parabéns Rorona mais uma vez mais uma vez Rorona consegue mais uma vez ser campeã porém que a Rorona conseguiu ser campeã no campeonato e agora na Champions então Rorona tem um título no campeonato e um título na Champions então funciona dessa estratégia nesse momento aí novo do elenco de Beyblade em 2024 então essa Blade aqui parabéns que chegou na final merece... não falar a verdade não mereceu chegar na final né porque chegou de uma forma cagada mas parabéns mesmo jeito né mas chegou uma forma cagada ainda não importa chegou na final pelo mesmo jeito né amassou várias Beyblade não sei como mas amassou é... vários Beyblade forte deve que teve... deve que ela conseguiu ser campeã não conseguiu chegar na final as ideias ela deve conseguir chegar na final porque teve vários Beyblade que deve que foi perdendo um giro as Beyblade boa entendeu? aí não tava com mais força por isso que chegou na final deve ser isso mais importante que a nossa Champions já tá ficando por aqui rapaziada que vai gostando do vídeo já dá o likezão geral aí já vai se inscrevendo no canal porque que Champions é essa? Rorona é campeã eu vou finalizar o vídeo até com essa Beyblade aí porque não dá mano não dá só dá mano Rorona nesse momento Rorona que vem destacando no campeonato e na Champions né que ela conseguiu o título no campeonato e na Champions e teve esse dia que teve uma copinha de Beyblade aí teve uma Beyblade lá que conseguiu ser campeã mas eu falo assim Rorona tá destacando mais que a outra né isso aí Rorona destacando muito né nos vídeos né que conseguiu em dois em dois títulos né nesse nesse elenco novo aí de Beyblade 2024 né que a gente mudou o elenco de Beyblade mudou vários Beyblade e não dá mais a Shorda a Shorda tá difícil ah tá chega de explicação agora né tropa que isso que eu resumi aqui um texto cê é louco ai não dá Rorona só na voz rapaziada esse foi o vídeo de hoje quem gostou do vídeo deixa seu like e já se inscreva no canal porque tanto trabalho que deu hein Rorona campeã vou finalizar com essa majestosa aí que tem logo título de campeonato e champions agora tá merecidamente encerrar o vídeo com ela né porque é difícil né ganha logo dois títulos em um elenco novo de Beyblade então é isso aí então falou tropa tamo junto isso aí tropinha Diga Tô Tô troca Tô 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 Tchau.